Como está a Paola internamente aos 40 anos? Ai, tá maravilhosa. Tá maravilhosa, de verdade. Envelhecer é o jogo da vida, né? A gente tem que ir aprendendo e cuidando desse envelhecer. Mas antes de fazer 40 anos, parecia que ia ser um fim. Porque ainda tem isso, né? Não é mais com 30, mas é com 40. E eu ganhei a liberdade. A liberdade de poder falar, de poder fazer os meus vídeos do carnaval. De me sentir mais solta, mais de acordo com os meus desejos. Mais de acordo com a imagem que eu olho no espelho. Mais de acordo com não ser perfeita. E outra, nem acreditar nisso. Eu acho que fala muito com o que a gente falou da coisa do carnaval, sabe? Da gente ser mais feliz com o que a gente... Com a imagem que a gente vê tá ali cerçada em outras coisas. Nas coisas que a gente fez e deu errado, que a gente aprendeu. Na coragem que a gente teve de fazer algumas coisas. E olhar tudo isso com carinho, né? Não é? É isso. A gente tem que se olhar, ser mais gentil com a gente mesmo. Aquele jogo de insuficiência acontece com a gente também. O jogo de insuficiência é em relação ao corpo. Depois é em relação à maternidade. Você nunca, o mundo nunca tá satisfeito com o que a gente faz. E vai ser também porque se tem uma coisa que vai acontecer com a gente, a gente envelhecer. A outra opção é morrer cedo, a gente não quer.